Operação conjunta entre as polícias civil e militar denominada Costa Nostra desarticula organização criminosa atuante na cidade de Rio Vermelho, aqui no Vale do Rio Doce. Segundo as investigações, os integrantes se inspiravam na máfia italiana em que as famílias dominavam setores de uma cidade e mantinham negócios ilegais. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes para a gente, Sávio. Boa noite para você. Como se diz na Itália, boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham no MG Record. Ô Saulo, esse caso, nessa operação conjunta das polícias civil e militar, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira na cidade de Rio Vermelho, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas. A polícia disse que as investigações apontaram que os membros dessa organização eram parentes, eram membros de uma mesma família. Inclusive, isso é o que justifica o nome da operação, Cosa Nostra, que faz referência à máfia siciliana, onde a base estrutural da máfia é composta por membros de uma mesma família. Quem nos traz mais detalhes a respeito dessa operação é o delegado Iago Machado Arruda, da Polícia Civil. Vamos ouvir. A Polícia Civil de Rio Vermelho efetua o cumprimento de três mandatos de busca e apreensão, contando com o apoio de delegacias da Regional de Goiás, em que foram encontradas drogas na residência de três indivíduos. Apenas um dos indivíduos estava no local, no entanto, os outros ainda estão sendo procurados. Durante as prisões, 500 gramas de maconha foram apreendidos, além de 12 pinos de cocaína e várias pedras de craque. A polícia informou que as investigações continuam. Eu volto com você, Saulo.